Não é possível que tenha briguinha até pra definir qual é a melhor arma inicial, cara. Ai, se lascar. Ó, vou me iniciar. Vamo lá. Assim que eu andar pro lado aqui, eu já dou play. Dei play. Pronto. Então, pego a Olimpia. Eu pego a M14. Ó, já vou matar os zumbis assim que eu os ver, viu? Ai, que bonitinho, véi. Ó a M14 aqui. Tem um contadorzinho aqui, véi. Nossa, é muito nostálgico isso. O Quick Revive já cai de cara, né? É aqui que ele cai? Não lembro. Ó lá, ó lá, ó lá. Nossa, esse mapa é muito legal. Vai se fuder. Esse mapa é muito legal, véi. Aqui, ele aqui. O Quick Revive. Que bonitinho. Ali dentro tem as minhas boas também que eu tô ligado. Ó lá, ó. Tem uma AK ali, né? 74. Tem a Boi. É, aqui dentro é interessante, hein? Vamo. Sem perder tempo. Apostou 73 pontos na opção 3. Tomara que você ganhe. Não, pera. Opção 3 não é bom, né? Não sei. Toma. Perde a sua cabeça aí. Otária. Podia tanto cair o Jugger já de cara, hein? Ai, que mapinha bonitinha. Não, esse mapinha é muito bonitinho. Vai se fuder, véi. Eu gosto demais desse mapinha, véi. Vamos esperar cair. Eu acho que eu vou pegar a M14, viu? Ou pega a Olimpia? Quem dá mais? Qualquer 100 bits aí, paga eu pegar a arma que você quer, tá ligado? Não, brincadeira. Quer dizer, não menos. Mas se quiser, pode. Aí dentro é o gás. Lembrando que existe isso, viu? Se vocês quiserem um mapa específico aí, ó. 300 bits ou 30 real. Não quer dizer que 300 bits vale 30 reais. É só... Pra questão de controle aqui, ó. Quase. Vão fingir que eu não tô pôndo emoção de propósito na parada. Não, não tô. Eu fui burro mesmo. Ele é bonitinho, não é? Não é? Toma. E aí? Olimpia ou M14? Acho que eu vou de Olimpia, hein? Vou de M14. Vou de M14 ou de Olimpia? Você é da gangue da M14? Quem dá mais? Acho que eu vou de M14, hein? Vai ser uma série de shorts. O outro já não foi, né, caralho? Eu vou morrer! Nossa Senhora! Só tomei um tapa, não foi? Foi, né? Só no Red Shops. Toma. Tá gemendo. Essa é a minha vida. Lucas Lima, tudo bem? Vai jogar MW3 com fono e Novatic essa semana? Talvez, Lucas. O Campero sozinho me lembrou disso agora, inclusive. Alguém tá falando aí, ó. Me lembrou disso e eu acho que sim, tá? Não tem por que competir em M14 Olimpia, em que mundo Olimpia é melhor? Teve gente aí que defendeu. Começou. Se matem! Se matem, otário! Aqui. Toma. Opa! Você não vai me dar tapa agora não, vagabundo. Que isso? Vê se é que ele vai dar tapa sem cabeça, cara. Vamos lá, vou atirar logo é daqui. Voltou, acertei? Acertei. Tu acha que não foi tapa? Foi o quê? Jesus Cristo. Não foi Jesus Cristo. É meme. Ó, ó. Cara sem cabeça, vagabundo. Ó, tá caindo o perk, hein? Vamos ver. Cadê? Ali. Ah lá. Tu! Qual é esse perk mesmo? Alguém lembra aí? Eu esqueci. Qual é esse perk? É random? Puta que pariu. É. Como é que eu vou descobrir? Sei nem como é que chega ali, cara. Vou ter que dar a volta, né? Ó, e a caixa tá pra lá também. Então aqui eu acho que é o caminho, viu? Vou abrir aqui sim, viu? Volta e sobe pro segundo andar. Mas aí eu tenho que abrir aqui também, cara. Então abre, né? Ó, vou tentar a caixa, tá? Vou até descer por aqui. Vamos ver o que é que vem na caixa. Nossa. Até que pariu, velho. É 950, 950. Nu! Nu! Vai dar muito ruim, viu? Ui. Olha que legal, cara. Não, esse mapa é da hora. Que legal. Olha lá. Olha só. Olha o ar. Vamos de phase. Eu vou morrer agora, viu, gente? Não queria dizer nada, não. Mas chegou minha hora. É o Double Tap? Os Double Strap? Calma aí, viu? Não tem pra que também me arriscar mais do que eu já tô me arriscando aqui. Ah, é o Double Tap. E é o 2.0. Hum, Double Tap é uma boa, tá? Que se foda. Peguei mesmo. Deixa eu puxar isso aqui. O que aconteceria se um zumbi mordesse um vampiro e um vampiro mordesse um zumbi? E aí, Kevin? Não sei, cara. Nunca parei pra pensar. Hum, a Galil é boa, hein? Tá, vamos de Galil. Então o Lucas quer que eu vá por cima, né? Caiu um perk aqui, não caiu? Ou eu tô maluco? Foi esse perk, né? Que caiu ali. Eu pensei que era ali, né? Tipo, ele caiu aqui. E eu pensei que ele caiu ali. Entendeu o que eu quero dizer? Hum, o que correr? Hum. 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 Calma lá, viu? Vocês têm que ter paciência comigo também. Calma lá. Sete minutos. Hum. Calma. Fala, Parcival. Tudo bem, cara? Só lembro do jogador número 1. Esse seu nick aí. Ó, tem um ali. É, muito bom esse Iron Sight, né? Vai lá, gente. Alguém autoriza o PQP aí que foi barrado? Por favor. Ó, vou voltar lá pro meio, hein? Ou eu pego o Double Tap? Hum. Hum? O que vocês acham? Acho que eu vou pegar o Double Tap, hein? Foda-se. Vou pegar. Não vou pegar. Sabe por quê? Porque eu preciso de dinheiro pra limpar aqui dali, pra voltar, cara. Porque eu subi, eu desci pela escada. Ai, zumbi chato do caralho! Quanto é que é o Double Tap? Não é 2 mil, né? 2 em 500. Ah, não. É 2 mil. E pra subir aqui? 1.250. Hum. Vou pegar o Double Tap. Foda-se. É agora que eu morro. É, recorde Moda no Fé também, né? Foda-se. Eu vou tentar a caixa também. Assim que eu... Foda-se. Eu vou no meio do round, velho. Que é pobre. Famosas últimas palavras. Hum... Que porra é essa? Vou pegar, não. Nem lembro que é a porra de arma. Eu acho que é uma... Uma semi-automática, né? Chatona. Vamos aí. SME. O bicho é doido mesmo. Vamos de giroscópio aqui, né? Giro o Leib. Calma aí. Aqui é 2 tapas. Acabou, hein? Lembrando que aqui é 2 tapas. Acabou, hein? Aqui não é Cold War, não. Aqui é mapa bom. Jogo bom. Jamais veremos. Tá. Então, vou subir lá. Subir lá em cima. Vamos. Tem uma arma ali, hein? Qual que é essa arma aqui? M16A1. Hum... Tá, vou ficar por aqui, viu? Tá bom? Até cair o próximo perk. Pior arma dos ombros. Muito ruim, né? Preferi ficar com o M14 do que pegar ela. Muito bom. Existe P.K. Puncher na Nuctal? Não lembro. Me deu branco. Ah, o... Tem um coisinha. Cadê? Aqui ele, ó. Outro ursinho. Ativei. Não lembro onde estão os outros. Sinto muito. No quintal. Só esperar cair agora, gente. É agora. Quantos minutos? Dez? Hum... Hum... Tem um... Vamos lá.